Música 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 E não tem mais raro, se você não sabe E quando você não responde Se é macha, macha Depois é facilita Vê esse jeito com você vai Arravar com minha vida Amor do mundo mais Puxa e o vaso Puxa e o vaso Beija pra mim e me agarrar Me desce mais uma cerveja Hoje não tem saída Pra que a chance Que nem me agarrar Amor do mundo mais Puxa e o vaso Puxa e o vaso Puxa e o vaso Puxa e o vaso Hoje não tem saída Há uma cerveja Puxa e o vaso Puxa e o vaso Puxa e o vaso Puxa e o vaso